Nós estamos iniciando mais um mês repleto de notícias aqui na nossa região. Começamos o editorial falando sobre a cidade de Santo André. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o número de roubos de veículos caiu no primeiro semestre deste ano. Quem está ao vivo e vai trazer todos os detalhes é o nosso repórter Vinícius Pazzini. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Darcio. Boa tarde a todos que acompanham o J Mais ABC. Eu estou aqui na cidade de Santo André para passar uma informação muito importante. Olha, os roubos de veículos na cidade caíram cerca de 34,39% neste primeiro semestre. E já os roubos diversos registraram uma queda de 15,93%. É um número muito impressionante. Eu preparei uma reportagem completa contando sobre vários números de diversos roubos aqui na região. Vamos conferir. A Secretaria de Segurança Pública divulgou um novo balanço das ocorrências registradas no primeiro semestre deste ano, que apontou uma redução em vários índices criminais em Santo André, na comparação com o mesmo período do ano passado. O número de roubos de veículos caiu 34,39% e foi de 1.288 para 845. E os furtos de veículos tiveram queda de 6,9% e foi de 2.262 para 2.106 casos. Os dados de roubos em geral também tiveram uma redução de 3.991 para 3.355, uma queda de 15,94%. Já as ocorrências de furto caíram 9,29%, passando de 3.584 para 3.251 registros de boletins de ocorrência. Os números foram avaliados na primeira reunião com as forças policiais da cidade, na Sala de Gerenciamentos de Crise e Centro de Operações Integradas da Prefeitura. O prefeito de Santo André, Paulo Serra, destacou este número. E hoje uma boa notícia. A gente sabe que tem muita coisa para fazer na área da segurança pública, mas toda essa integração e as ferramentas tecnológicas já dando resultado. Saiu hoje aqui os índices da nossa cidade. Tivemos queda em roubo de veículos, roubos diversos, furtos de veículos e furtos diversos. O COI interliga as imagens em mais de 300 câmeras em um único espaço e triplicou a capacidade de monitoramento de ruas e avenidas da cidade. Obrigado, Vinícius, por essas informações.